Toma posse hoje o novo ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República. Vamos então ao Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem os detalhes desse e de outros compromissos do presidente Jair Bolsonaro no dia de hoje. Olá Luana, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Assume a Secretaria de Governo o General Luiz Eduardo Ramos. Ele ocupava o cargo de comandante militar do Sudeste. A cerimônia de posse do General Ramos na Secretaria de Governo começa daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto. E hoje cedo o presidente Jair Bolsonaro participou de um café da manhã, também aqui no Planalto, com os ministros da Casa Civil, da Agricultura, da Secretaria Geral, da Secretaria de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional. Com os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso Nacional e também com parlamentares da bancada do agronegócio. Na abertura do café, o presidente Bolsonaro falou da viagem que fez ao Japão para participar do G20 e onde também encontrou com as autoridades das maiores economias do mundo, como o presidente da França, Emmanuel Macron, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Vamos ouvir. O senhor Macron queria que eu, ele, ao lado do Raoni, viesse a anunciar decisões para a nossa questão ambiental. Dele o rotundo não. Não reconheço o Raoni como autoridade aqui no Brasil. Ele é um cidadão, como outro qualquer que nós devemos respeito e consideração, mas estar ao meu lado para tomar uma decisão pelo nosso Brasil, ele não é autoridade. Convidei, inclusive, ele e Angela Merkel a sobrevoar a Amazônia. Se encontrasse num espaço entre Boa Vista e Manaus um quilômetro quadrado de desmatamento, eu concordaria com eles. Agora, o mesmo, como sobrevoi a Europa já por duas vezes, eu também lhes disse que não encontrei um quilômetro quadrado de floresta naquela região. Então, eles não têm autoridade para vir se discutir essa questão para conosco. Também na abertura do café da manhã aqui no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que é uma determinação do presidente Bolsonaro que agronegócio e meio ambiente caminhem juntos e que o Brasil passa a ser exemplo no meio ambiente para o mundo. Outro assunto que também deve ter sido discutido nesse café da manhã foi a nova previdência que está em análise na Câmara dos Deputados. O governo espera que a proposta seja aprovada na Câmara ainda neste mês, antes do recesso parlamentar. Carla, voltamos com você. Obrigada, Luana, pela sua participação.